Olá jogadores, jogadores e jogadorzinhos, aqui quem fala é o player Rafael Guarapa e começa mais um gameplay com o Super Tukes, aí temos o mascote do Linux joguinho estilo Mario, muito legal de jogar, já vou clicar aqui e começar a jogar e aqui ó, aqui atrás, conta a história dele, e logo depois é a primeira fase estamos na Antártida e vamos passar por todas as fases olha só, a primeira fase é bem fácil, você pode pular no começo assim como no Mario, e olha só, pulei temos as caixinhas que não podem ser quebradas, porque ele ainda é pequenininho e aqui explica, aqui atrás, que se você pegar ó, cadê, aqui ó, se você comesse bola de gelo você cresce pensei que o pinguim comece, pensei que o pinguim comece peixe né, mas aqui ele cresce ó, ó, olha só que massa uou, uou, vamos lá olha só a famosa florzinha e com a florzinha, ó, você, ó, cadê, aqui ó ó, que mira nunca mais aqui, ó, se eu pegar um pouco de distância uou e quando ele tá grande, ó, ele consegue quebrar essas caixas Muito legal É, agora tem uma arma Eu tiro fogo Bolinha de fogo Não deu certo Aqui, ó É onde você salva, né Então se você morrer, você volta pra cá Pra baixo Ele abaixa a carinha dele Ó, pinguinchinho Então vamos lá Ih, vai cair Caiu, não pegou Muito fácil, né Como que eu passo aqui Ah, pra baixo Ah, eu caio de bunda, olha só Que massa Ó Olha só isso Pra baixo, e o que pula Ih, pinguinchinho Esse pinguinchinho é maravilhoso Ai, velho que Mário E olha só Ih Ih Ih, eu acertei Aqui tá falando Deixa eu ver, ó Se eu vou ter que pegar uma distância, né Pra pular aqui Aqui, o que que me fala Secrete Áreas Ah, tem uma área secreta aqui, ó Ia Ia Ih Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Achei A primeira fase tá bem fácil Claro, o jogo é difícil Só que a primeira fase é pra ensinar Então aqui Você foi pegando as coisas, tudo certinho Muito massa Ih, ih, ih Ih, ih Ah Que massa Cai de bunda Ih, ih Ah, florzinha Outra Ih, ih Ih Uh, uh, uh Uh, uh Ih, ih Minha nossa Perdi a florzinha Ih Que isso Uma bomba Ah, explodiu, né A florzinha aqui De volta Uou Uou Ó Uma estrelinha Ih, ó Peguei Cheguei Ih, já era Já era Já era, GG Salvei Ih, caí no pispinho Não morri Uh Ó, musiquinha Uou 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 Uh Ih Ih, passei Ah Segunda fase Vamos para a terceira fase Que nostalgia Ih Adoro isso Ih 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 Muito massa Esse pulo Ih Outra florzinha Não preciso Já tenho Já tenho Muitas Florzitas Todos derrotados Ih, caralho Na cabeça Headshot Ih Que isso Que mentira Agora virei o que Um Pinguim anão Como Puedes Olha só Ih Tem que pegar isso Não posso Não posso arriscar É, agora não tem A plantinha Ih Ih Minha nossa Ih Caralho Ih Ih Que risco Que risco Que sacanagem O cara Que botou Isso aqui Perdi Ainda Muito bom Uh Ih Peguei Que engraçado Esse pulo Minha nossa Melhor coisa Que vai estar Nesse jogo É esse pulo Ih Ó Uou, cadê Peguei Peguei Já era Já era Agora Ah Ah Quase eu caio Gelo desliza Uou Salvei Ih Ih Passei Vamo lá Vamo lá Vamo Uou Pum De bunda De bunda 72 Que bunda grande Ih 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 Ó Que isso Ih Ih Ai Muito engraçado Passei Ai Minha nossa Ih Aqui Aqui começa o negócio Ficar sério Esse aqui ó Se não tenta ir nele Ih Caramba Passei Peguei a estrelinha Estrelinha do peixe Uou Passei Aê Ainda bem Tem duas menininhas Borinha de gelo Não vou pular em vocês Meninas Ai Uou Cair ali Que coisa Ah Agora vai dar mal Não Ele pequenininho Não faz o negócio Da bunda Cai Cai de bunda Cai de bunda Ah Que outro Aê Poxa Que isso Ih De bunda De bunda De bunda De bunda Ele quica ainda Salvei Uou Flozinha Já era Agora peguei Flozinha Agora o negócio Vai ficar Revoltoso Uou Nossa Esse bicho é chato Ih Acertei Um Dois Um Seu Secreteara Não tem 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 Secreteara Oh Perdi a vida Que saco Passei Que isso A F*** Tu Que isso Essa fase Aqui Olha com cuidado Ih Ih Não acertei Parece que Tá agora Claro Ih Ih Soltou Alguma Coisa Cai de bunda Ha Ih Perdi Vai Brincar Vai Vai Brincar E Que que é Isso Que que é Isso Não vai Ah Oh Nem assim Oxe Ah Sacanagem Uou Ih Aqui ele pula Que isso Que isso Tem Tem uma alavanca Aqui Como que eu usei Essa alavanca Ah usei Que massa Uou Vamos lá Ah florzinha Olha isso aqui Isso aqui vem pulando Safadinho Parece um pirata Acertei Oh Passei Olha essa placa Aqui de perigo Por que será Por que será Que massa Cezinha Estrelinha Vai e volta Ih Minha nossa Que que é aquilo ali Ih Tá caindo Tá quebrando tudo Uh Uou Pulo Ó Calma aí Vamos ver como pula Vamos Como que eu faço isso Ah Olha só Pra cima Pra cima E pular Ó Ih Que massa Muito legal Uh Uou Ih Acertei Só de régi BOU Que isso meu irmão Aqui será que entra Não Cadê Não pode entrar No canito Uai Oxi Oxente E essa bomba é diferente Ih Tá quebrando tudo Ih Caraca Como que faz Ah aqui Olha Que legal Muito massa Uh Qual é a piratinha Ih Tá quebrando Tá rachando Tá rachando Ih Ih Não dá pra quebrar esse gelo Só por cima Ele cai Nossa Tanta alavanca Ih Ih Minha nossa Ih Ih Pensei que ia cair em mim Calma Calma que eu tô passando Ih 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 Tem uma vidinha Ih Ih Que massa Tem dois caminhos Qual que eu escolho Vai esse daqui Nossa Muito massa Super Tux Eu tenho que melhorar nesse pulo aqui Negócio aqui é de bunda Ih 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 Boa Chuu Aquele pulo Ih Ih Ai que engraçado Minha nossa Minha nossa Minha nossa Uh Que isso Não vai Uai Ó Pulei Não vai Não vai Ah Que isso Se eu pegar pra frente Pular e não pulo Ah Tá de sacanagem comigo Não vai Vamos lá Ah Ah Esse meu controle aqui Se eu aperto um pouquinho Pro lado De coisa Uou Ih Ih E pra ele lá em cima Qual é Ah Pera Não vou deixar ser Ih Acertei Aê Minha nossa Minha nossa Agora aqui é hardcore Opa Calma Não tem uma paradinha Não vamos arriscar Ih Caraca Tá vendo o messa Pode deixar o Cacão